Fala pessoal, bom dia, tudo bem? O corretor Rogério aqui de novo. Hoje nós estamos aqui no bairro da Vila Amazey, trazendo uma oportunidade para vocês, uma casinha de condomínio com duas suítes, uma vaga de garagem. A casa está linda em imóveis planejados, já vou mostrar para vocês. Começando aqui o vídeo pela rua, só para apresentar um pouco da localização. A rua de cima é a Cezé Frey do Fagundes, o Açai está aqui. Aqui em cima está mais ou menos a Academia Gaviões e o Shopping Trimais. E para trás, a gente tem a Avenida Amazey. Então a localização aqui é muito boa, para quem conhece a região, é claro. Começando aqui pela fachada, a gente vai entrar para conhecer um pouco mais desse imóvel. Deixa eu encostar o portão aqui, porque não pode deixar aberto. O proprietário está aqui atrás. Uma vaga de garagem livre e demarcada. Então para carro de porte médio aqui, você vai entrar e sair facilmente. O portão que a gente viu lá na entrada. Aqui você entrou de frente, voltou de ré, você está na sua vaga. São oito casas. Essa rampa de acesso foi feita recentemente, de acessibilidade, facilita bastante para cadeirante e para idoso. Mostrando um pouquinho mais da fachada. Agora a gente vai adentrar para ver o imóvel. O que eu achei interessante nessa casa, que ela é a penúltima do condomínio. Então a movimentação de moradores aqui é só do último morador, que o último é a única casa aqui com três dormitórios, que é aquela que você vai subir aquela escada e sai na casa que é a maior. Então a casa que a gente vai ver é essa última. Uma sacadinha aqui para trazer bastante ventilação. E bora conhecer o imóvel. Sejam muito bem-vindos, gente. Vou mostrar todos os detalhes da casa. Essa casa tem em torno de 55 metros de área construída. Conceito aberto. Foi refeito o projeto de iluminação dela para ela ser vendida sem nenhum problema, sem nenhuma varinha. Olha só que bacana. A gente tem um painel já prontinho para você utilizar. Tem aqui atrás uns detalhes em gesso. Teto rebaixado já com iluminação prontíssima para vocês. Aqui a gente tem já um ventilador de teto. São dois pisos que foram colocados aqui, tá? Para dar uma diferenciada. Na cozinha tudo branco e aqui na sala já um pouco mais creme, né? Olha só esse painel que bonito. Então, do lado de cá, o seu home. Para cá, você vai colocar o seu sofá. Sofá de dois lugares. Bacana aqui da sua cozinha, a integração com a sua cozinha, que eles já deixaram pronto já a sua mesa. É uma madeira bem reforçada. Então, ou você utiliza as quatro cadeiras que você vai colocar, ou só duas para um lado ou para o outro. Vai depender muito da sua necessidade. Olha que legal a iluminação dessa casa. Antes de mostrar mais sobre a cozinha, deixa eu mostrar aqui o lavabo. É debaixo da escada, porém ele é bem profundo. Aquele espaço lá no fundo ali, você pode colocar um armário, tá? Para você utilizar. E a parte mais alta onde ficou a bacia. Sobre a cozinha, vamos lá. Então, a gente já tem a mesa aqui que eu já expliquei para vocês. Olha quanto armário planejado. Vocês já tem prontinho aqui. Todos os puxadores foram trocados, as dobradiças, né? Aquelas com amortecimento. Então, foram trocadas recentemente também. Você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Espaço para geladeira. Torre quente, né? Aqui para você colocar seu micro-ondas e seu forno. Muita pedra aqui na sua pia. Olha que bacana. Olha quanto armário que tem aqui nessa casa. Eu acho que é a casa de condomínio com o melhor custo-benefício que eu tenho aqui na região, tá? Bastante armário. Aqui tem essa pedra de ardosa aqui em cima porque aqui está o recorte do cooktop. Sua coifa já está prontinha aqui para utilizar. Vamos dar uma olhadinha aqui na área de serviço. Então, a gente tem a lavanderia para cá. O teto, ele é aquela lajezinha para ficar fixa a cobertura. E o restante, ela é ela abre, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui você vai colocar a máquina de lavar. Para o lado de cá, a gente tem essa cobertura. Você vai abrir aqui, vai trazer ventilação, mais sol. Então, para a secagem de roupa aqui, ventilação na casa. É uma mão na roda, né? E é um quintalzinho relativamente bom, viu? Aqui atrás. Às vezes você pega com uma extensão menor, fica mais apertado. Aqui você consegue utilizar bastante. Porta de alumínio que dá acesso aqui à lavanderia. Mais um pouquinho aqui para vocês da mobília da sua sala e cozinha para a gente subir e ver os dormitórios. lembrando que o valor da casa e o meu telefone vai estar junto com a descrição aqui no corpo do anúncio. Clicou em mostrar mais já vai aparecer tudo para você, tá? Aqui você vai colocar um cortineiro. Vai ficar bem legal. Vai deixar o ambiente mais agradável. E o condomínio aqui é baratinho, gente. É muito baratinho. O proprietário falou que eles vão... Então, já estão com o projeto pronto aí. Eles vão fazer revitalização de pintura da fachada. Vai ficar tudo mais bonito do que já era. Primeira suíte. Esse dormitório é um pouco mais compacto. Então, o espaço da cama seria aqui. É um quarto para um adolescente, tá? Ou até mesmo para fazer um escritório aqui. Vai ficar bem legal. Então, a gente tem uma bancada pronta. Ventilador de teto também. Quatro portas de armário. O muro de frente, ele é alto. Então, você tem uma certa privacidade com o vizinho. Primeira suíte. Chovelo instalado. Ventilação natural. Box em vidro branco. Olha que pedra legal aqui já... Para você utilizar. Só você colocar um espelho aqui e está tudo certo. Bem legal, né? Esse padrão de casa de condomínio. Eu pego muito pouco porque é difícil de encontrar. Aqui é o tipo de móvel que vende rápido. Olha que bacana. Quarto principal completíssimo e planejado. Aqui vocês já estão vendo o espaço da cama. Muito armário em volta da cama. É um armário em L. Mais um ventilador de teto. Aqui em cima o teto não foi rebaixado. Só tem umas santas, tá? Mais um armário aqui para você colocar um televisor. Vai ficar bem legal. Se a sua cama for um pouco maior do que a convencional, é só tirar esse armário que está tudo certo. Você vai ganhar mais espaço de passagem. O banheiro é o mesmo padrão do outro, tá? Só a ducha aqui é diferente. Mas o formato aqui é praticamente o mesmo de acabamento. Doce feitos é muito bom, né? E aqui a sacadinha. Gostaram da casa? Um vídeo um pouco mais rápido, porque é uma oportunidade muito boa para vocês aqui na Zona Norte. Vila Mazei, duas suítes, 55 metros, uma vaga. Valor do condomínio, vou colocar tudo aqui embaixo. IPTU é um condomínio com custo-benefício muito baixo, tá? Na questão de valores, tá bom? Havendo interesse e mais informações, meu telefone vai estar aqui embaixo. Só entrar em contato, tá? E é isso aí, finalizando o vídeo aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!